Mais um vídeo do meu canal, e hoje estão aqui pra fazer um negócio de estalinho, não é bem uma guerra, mas eu já não sei o que não. Galera, é bem assim, olha o que eu vou fazer. Davi, Davi. Olha ele virou, galera. E aí, galera, filma a Tchaleia agora, ele não foi ideal pra fazer. Tá muito legal, galera. É assim o vídeo de hoje, mas eu só tenho esse estalinho aqui, não posso pegar a mão. Quer mais? Galera, tem umas pálveras guardadas lá em cima, que eu vou botar fogo. Acabou! Chega! Calma, calma, vamos brincar agora. O resto do vídeo vai ser brincar. Chega! Acabou! Acabou, Tchaleia, eu sou freca do estalinho. Vai ter mais, Flamir! E vai ter mais! Galera, minha irmã chegou no vídeo com mais estalinho. Calma, a gente vai fazer vídeo. Galera, vem logo, Mari. Estou indo, mamãe. Estou indo, mamãe. Galera, Mari, eu tô gravando o vídeo pra canal. Fala oi ali pra câmera de dia. Oi! 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 Só pra tio Diego deixar registrado aqui, Lucas Neto é chato. Eu também acho. Dois votos a um, hein? Eu não gosto mais tanto. Ei, 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 Davi! Marinho, só é esse aqui. Pega aqui. Vamos dividir pra atacar. Pra ajudar. Davi! Ai! 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 Carma, acabei de ler o último. Esse eu vou estar na segunda mesa. Acabou não! Ei, agora chega. Agora é bem de saldo, choro. É, eu quero. Galera, esse foi só um vídeo de um curtir. Ó, mas vamos mostrar aqui. Fala tchau! Tchau! Deixe o like, se inscreve no canal. Compartilhe com seus amigos. Até a próxima. Ative o sininho. Tchau! Tchau! Tchau!